Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando e hoje finalmente chegou a sexta-feira Black Friday, galera, sextou e nada melhor do que uma sexta-feira com um dia lindo, um sol maravilhoso que está fazendo hoje aqui para fazer excelentes fotos para vocês e receber essa encomenda desse monstrinho aqui, OnePlus Nord N10 5G, lançamento aí da OnePlus inclusive para quem quiser aproveitar ainda a Black Friday no dia de hoje, o link vai estar aqui na descrição do vídeo eu comprei pela loja oficial da OnePlus dentro do AliExpress, comprei essa semana com armazém aqui local recebi aí em três dias, chegou muito rápido, cara, então eles estão com estoque, estão com armazém para poder enviar rápido aí para vocês, tá? Lembrando que pegando por esse link que vai estar aqui na descrição você vai estar me ajudando muito, beleza? E ainda pode aproveitar a campanha da Black Friday que inclusive tem cupom do vendedor, dando um desconto ainda melhor, saindo na faixa de R$ 1.500 podendo parcelar em 6x6 juros, esse aparelhinho aqui que eu acho sim que está valendo muito a pena mas a gente vai abrir e poder verificar para vocês realmente se de fato é uma boa escolha, uma boa compra ou não configurações desse cara aqui, muita gente pediu, né, os fanáticos aí da OnePlus assim como eu sou também, adoro, gosto muito da OnePlus mas a gente estava sentindo falta daquele smartphone custo-benefício, né, aquele flagship killer aquele top de linha, matador pelo preço, né, com preço mais competitivo a OnePlus atendeu, trouxe esse smartphone aqui numa linha, vamos colocar ele como intermediário o processador dele é um Snapdragon 690 5G, um processador novo que faz uma média de 280, 300 mil pontos de AnTuTu, que é uma excelente pontuação 4 câmeras traseiras com sensor principal de 64 megapixels, uma ultrawide de 8 megapixels e uma câmera frontal também de 16 megapixels bateria dele de 4.300 mAh com carregador turbo que já vem na embalagem de 30 watts hashtag aí, chupa Apple de novo uma tela LCD com refresh rate também, uma taxa de atualização de 90 hertz e som estéreo, galera, isso para um smartphone intermediário são configurações, sim, muito boas além, é claro, da Oxygen OS que é uma delícia de você poder utilizar quem já teve essa experiência sabe que o que eu estou falando aqui não é bobagem, a Oxygen realmente é a melhor interface, o melhor sistema que tem já feito, já produzido, desenvolvido para um smartphone mas enfim, galera, quem quiser ainda aproveitar a Black Friday, acessa aqui na descrição do vídeo tem os meus links aí dos grupos de cupons no Telegram, no WhatsApp vocês conseguem também me encontrar nas redes sociais vai estar tudo aqui embaixo e também não esqueçam de deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito isso me ajuda muito, vocês não têm noção e caso a grana esteja um pouquinho apertada para poder comprar esse smartphone vocês vão encontrar aqui também na descrição do vídeo o link com as instruções para participar da rifa desse aparelho com envio gratuito feito aqui diretamente por mim, beleza? então vamos lá para a gente conferir juntos o unboxing primeiras impressões com o review inicial do OnePlus Nord N10 5G partiu! está na mão galera, a caixinha do nosso OnePlus Nord N10 5G olha aí, já no plástico aqui, nem abrir ainda vamos abrir aqui juntos tem aqui a logo da OnePlus aqui embaixo aqui embaixo aqui o nome, o modelo N10 aqui na lateral somente a logo da OnePlus aqui também o nome, o OnePlus e aqui atrás apenas algumas informações do produto OnePlus Nord N10 5G 128GB Midnight Ice é a cor dele, tá? e aqui do lado direito 6GB de memória RAM com 128GB de armazenamento com a logo aqui da Qualcomm e do Android também vamos pegar aqui o estilete para a gente remover esse plástico e conhecer juntos aqui o monstrinho vamos lá tirando aqui o lacre da caixinha vamos remover aqui o aparelho caixinha bonita, hein cara? um preto fosco aqui, bem legal aqui dentro a gente não tem nada vazia aqui a tampa aqui tem esse envelopinho que devemos ter provavelmente o manual de garantia o manual de garantia o manual e certificado de garantia é exatamente isso manual e certificado de garantia tá aqui e a chavinha ejetora esse smartphone ele tem uma gavetinha dupla mas é aquela gavetinha híbrida, tá? ou você coloca dois nano SIM cards ou então um nano SIM card e um cartão de memória ele aceita expansão de memória também, ok? aqui tá o smartphone vamos tirar ele botar ele aqui de lado também pra gente já conhecer daqui a pouquinho aqui tem uma proteção aqui temos um cabo USB numa ponta e tipo C na outra pra fazer carregamento e transferência de dados um cabo também de qualidade excelente um cabo muito bom que a OnePlus já manda e aqui também, galera eles já mandam o carregador aqui, ó Warp Charge de 30 watts um carregador turbo também, tá gente? muito bom e também bem grandinho bem parrudinho bem pesadinho mas um excelente carregador aí pra linha do smartphone que é realmente uma excelente opção da OnePlus em colocar esse carregador vamos guardar aqui que não tem mais nada na caixinha deixa eu fechá-la aqui e o que eu dei falta aqui, galera é a case, hein? não veio nenhuma case na caixinha deixa eu ajeitar aqui tá aqui na mão agora o que eu dei falta ali na caixinha que não veio é a case, né? ele não tem case vamos ver se ele vem com uma película aplicada vamos tirar aqui o plástico sem danificar ele sem estragar pronto já tá aqui uma pegada muito boa um aparelho leve tá? de 190 gramas a tela é no padrão 2.5D com as bordas arredondadas e ele não traz também uma película olha aí deixa eu tentar mostrar em detalhes aqui não tem nenhuma película aplicada na tela do aparelho tá aí o OnePlus economizando um pouquinho pra poder baixar o custo dele também aqui na lateral esquerda nós temos a gavetinha como eu falei pra vocês a gavetinha é híbrida volume mais e menos aqui embaixo um pouco ao centro aqui do aparelho aqui na parte superior somente o microfone redutor de ruídos aqui na lateral direita o botão power aqui na parte inferior do lado direito o speaker a saída de som aqui ao centro a entrada USB tipo C carregamento e transferência de dados logo do lado esquerdo o microfone e a conexão P2 3,5mm pra fone de ouvido muito bom ele tem proteção Gorilla Glass na frontal e a traseira dele e as laterais são em plástico ok? ele não tem construção em metal frame o corpo dele e a traseira é toda em plástico mas vamos lá pra gente dar uma olhada aqui na traseira e conhecer juntos 1,2,3 e... foi! aí ó cara bonito também deixa eu retirar aqui essa etiquetinha prontinho agora tirei a etiquetinha limpei a traseira dele toda que já fica aquelas marcas de dedo por ser aqui de plástico mas olha aí bonitão também o aparelho aqui embaixo tem a logo da OnePlus reluzindo aqui aqui é o centro também aqui embaixo é o nome aqui é o centro a logo e aí logo em cima a gente tem o leitor biométrico de impressões digitais e aqui também o módulo de câmeras quatro câmeras como eu falei pra vocês já sensor principal de 64 megapixels segunda câmera de 8 megapixels ultra wide mode e mais duas câmeras de 2 megapixels cada uma uma pra fazer fotos macro e a outra pra desfocar o fundo nas fotos ok? galera tá bonito o aparelho com uma pegada aí muito boa cara ligando aqui o aparelho agora a tela dele é uma tela de 6.49 polegadas com refresh rate de 90 Hz vamos esperar ele iniciar versão global todas as bandas todas as frequências 4G, 4.5G e do 5G também ok? vou iniciar ele aqui agora configurar ele todo e já volto em seguida tá na mão galera todo configurado o nosso OnePlus Nord N10 5G já podemos ver aí a câmera frontal aqui no canto superior esquerdo a câmera de 16 megapixels aqui embaixo a gente percebe também uma bordinha já bem avantajada para os padrões que a gente está acostumado a ver aí uma borda maior aqui embaixo nas laterais é uma borda fina e na parte superior também ok? já vou adiantando para vocês cara tem que comprar uma película e uma case eu vou deixar o link para vocês também na descrição porque essa traseira aqui cara ela é toda espelhadona em plástico isso aqui fica muita marca de dedo e você também vai acabar arranhando esse aparelho se você não proteger muito bem ele vou deixar para vocês aí embaixo na descrição do vídeo e vamos aqui eu já vou clicar aqui ele já abre desbloqueando desbloqueio facial olhou para mim bem rápido o aparelho realmente com esse processador aqui me surpreendeu achei que ele seria mais lento agora aqui o desbloqueio de digital olha aí como é que foi rápido também encostei aqui de novo muito rápido cara última vez aqui muito rápido muito rápido aqui a Oxygen OS como eu falei para vocês também cara ela humilha em termos de fluidez olha o brilho de tela como é que é forte vou até reduzir um pouco que o brilho está até estourando a tela para vocês mas a Oxygen dá um show dá um banho em fluidez em otimização dá um sistema ótimo maravilhoso sou apaixonado gosto muito da OnePlus aqui galera vamos acessar aqui a parte de câmera de tela não de câmera não de tela mostrar para vocês aqui em avançado a taxa de atualização refresh rate aqui de 90 hertz já está ativado aqui ok para a gente poder daqui a pouquinho fazer o teste de jogos e vou mostrar também para vocês aqui sobre o dispositivo está aqui a versão da Android 10 já está rodando na última versão não tem mais atualização para fazer já verifiquei lá o aparelho ele é bem fluido vocês estão vendo aí não tem nenhum tipo de travamento de engasgo de nada aplicativo realmente só os essenciais que você precisa na utilização do dia a dia o que já vem pré-instalado nele aqui é o Google Chrome serviços Google Google Drive contatos fotos galeria Gmail somente aqui o Google Maps o pacote de aplicativos Google que a gente chama de Gaps é o que já vem pré-instalado nele já estarei aqui o PUBG e já instalei o Antutu também para a gente ver o resultado de teste aqui de performance inclusive vamos mostrar agora já piscou ali na tela para vocês uma pontuação de 283 mil pontos uma pontuação excelente muito boa aquecendo em uma temperatura máxima de 32 graus ou seja não aquece nada o aparelho rodando lisinho vamos acessar agora aqui também o PUBG para fazer o teste de jogos vamos lá lembrando que eu já estou com a taxa de atualização de 90 Hz já no brilho máximo agora 90 Hz configurado aqui na parte gráfica vamos lá no lobby vamos ver aqui HD HDR ele não aceita então resolução máxima HD Ultra no cinema ok vamos fechar aqui e vamos jogar vamos esperar iniciar ali o aviãozinho para a gente fazer o teste ver se vai apresentar algum tipo de latência começando aviãozinho vamos ver aqui a fluidez até então tudo ok perfeito rodando muito fluido vou começar a girar aqui para vocês poderem ver não trava não engasga nada rodando fluidão lembrando resolução HD Ultra ok e ele tem também som estéreo vou mostrar para vocês já aqui o teste de áudio mas fluidez muito boa não trava por nada ok processador Snapdragon 690 5G com uma GPU da Adriano 619 deixa eu dar um zoom out aqui pronto e vamos acessar agora aqui o YouTube para fazer o teste de áudio áudio dele alto para caramba tá vou botar aqui resolução 1080 vamos ver o brilho brilho máximo também vamos gerar aqui a tela olha aí cara que show a tela cara linda 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 e o som estéreo tá sai embaixo e sai em cima ok som muito bom imagem também muito boa cara muito boa deixa eu aproximar aqui olha aí imagem excelente cara me surpreendeu muito bom muito bom o áudio também top cara show de bola camerazinha aqui não atrapalha em nada no cantinho aqui embaixo tem essa borda aqui inferior também como eu falei um pouquinho maior mas também não incomoda tranquilo muito bom o áudio e a imagem do smartphone top bacana cara me surpreendeu realmente aí o áudio e a imagem do aparelho cara não esperava isso tudo não vamos acessar aqui as câmeras pra gente ver se o aplicativo continua o mesmo ou se mudou alguma coisa aqui temos o wide angle 0.6 foto normal aqui o zoom de 2x vamos ver o zoom máximo dele de 10x ok aqui a gente tem ativar o google lens é a inteligência artificial pra poder identificar o que você tá passando em frente ali a câmera seja um QR code seja um objeto ele já identifica aqui o flash aqui 16 ou 64 megapixels você muda aqui também você ativa e desativa foto macro aqui em configurações você tem as opções aqui pra poder ajustar tudo manualmente muito bom também aqui no modo vídeo vamos lá dar uma olhada aqui nas configurações de vídeo vamos mudar o formato aqui pra tela completa deixa eu ver aqui resolução resolução do vídeo 4K cine 30fps é a maior resolução ok e a câmera frontal também a maior resolução 1080p a 60fps beleza ele não filma 4K 60 na traseira 60fps somente a 1080p full hd câmera lenta foto panorâmica lapso de tempo deixa eu ver o que mais aqui modo retrato e paisagem noturna e modo pro também pra você ajustar tudo manualmente beleza vamos lá então fazer aqui algumas fotos e vídeos e eu volto em seguida pra gente finalizar o vídeo tchau tchau Aqui galera, a resolução máxima da câmera frontal de 16 megapixels. 1080p 60fps do OnePlus Nord N10 5G. Uma corridinha aqui, devagar para não cair, que está tudo molhado. Olha aí, um VHDR trabalhando muito bem. Agora aqui perdeu um pouquinho, ficou um pouquinho esbranquiçado lá no fundo. Agora voltou. Muito bom aqui para mim, muito bom. Vamos dar uma corridinha aqui de volta agora. Encontra o sol lá atrás, olha lá, olha o sol lá. Batendo já na cabeça aqui. Maravilha. Para mim aqui parece muito bom. Gostei bastante. E parece também ter uma estabilização aqui na frontal. Vamos verificar lá passando para o computador. Aqui galera, resolução 4K Cine. 4K 30fps, modo cinema. Resolução máxima aqui, suportada pelo OnePlus Nord N10 5G. Foco dele bem rápido. Estabilização pode ser que seja boa. A gente vai testar aqui, mas está dando uns lagzinhos. É porque é 30 fps. Parece que tem um atrasozinho. Vamos ver depois quando passar para o computador também. Lembrando que está tudo molhado aqui. Choveu a noite toda, apesar desse solão. Olha aí que lindo que está o dia. Mas choveu bastante. Então vamos dar uma corridinha aqui. Tomar cuidado para não cair. Vamos ver a estabilização dele aqui em 4K. 30 fps. Voltando. Correndo aqui de volta. Isso. Pronto. Vamos ver agora como é que vai sair a estabilização dele. No formato, no padrão 1080. Ainda que é a 4K 30, eu não mostrei para vocês o zoom, cara. Ele tem zoom aqui para vídeo. 4K 30 fps, zoom máximo de 8x. Olha aí. Ele até tem uma estabilização legal, uma compensação muito boa. Não deixa tremer a imagem. Dá um zoom alt aqui. Deixa eu ver se ele abre wide angle ou não. Só em até 1x. Agora sim, vamos lá para 1080. Agora aqui 1080 a 60 fps. Aí já a transição. Olha como é que é muito mais suave, né? Deve ter uma estabilização também muito melhor. Vamos dar uma olhada aqui no zoom. Zoom máximo também de 8x a 1080 a 60 fps. Vamos voltar aqui. Pronto. Aqui a wide angle não abre também. E vamos lá dar uma corridinha. Porra, a estabilização parece muito melhor. Muito mais top. Correndo aqui de volta. Muito bom. Maravilha, maravilha. E aí galera, o que vocês acharam das fotos e vídeos do OnePlus Nord N10 5G? Cara, eu fiquei impressionado. Sinceramente, eu gostei muito, muito, cara. Eu não esperava isso tudo, da câmera frontal principalmente. A traseira também gostei demais ali no formato 1080 Full HD. Com uma estabilização muito boa. Com o zoom aplicando aí também. Com estabilização tanto a 1080 quanto a 4K. Eu gostei demais, cara. O aparelho está rápido, está bonito, está leve, está fino. E cara, sei lá, pelo preço dele, acho que ficou ruim aí para o Pocophone. Os Pocominions aí, Pocofanáticos. Pocox 3, maníacos. Cara, que me desculpe, mas sei lá. Eu iria nesse aparelho aqui sem sombra de dúvidas. Com som estéreo, uma tela com refresh rate de 90 Hz. Aparelho rápido, fluido e bonito. E com câmeras muito boas. A bateria também que promete durar bastante com esse processador, beleza? Foi isso então, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like se não deixou no início. Se inscreva no canal também se não se inscreveu ainda. E compartilhe bastante para que todo mundo possa conhecer esse lançamento aí da OnePlus. Modelo Nord N10 5G, beleza? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.